A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 1 a 8 Naquele tempo entrando em um barco Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Coragem filho, os teus pecados estão perdoados Então alguns mestres da lei pensaram, este homem está blasfemando Mas Jesus conhecendo os pensamentos deles disse Porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados Ou dizer, levanta-te e anda Pois bem, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados Disse então ao paralítico Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa O paralítico foi Levantou-se E seguiu para a sua casa Pendo isso a multidão ficou com medo e glorificou a Deus Por ter dado tal poder aos homens Justamente porque esse poder Pertence a Deus E aqui ele se manifesta como Deus verdadeiro Nosso Senhor não usa o poder Que é seu, que lhe é próprio Para aparecer Nosso Senhor não usa este poder Para atrair as pessoas artificialmente Nosso Senhor usa este poder Primeiro curando, transformando por dentro a vida das pessoas Teus pecados estão perdoados E depois, como sinal dessa cura interior Ele pode e efetivamente faz muitas e muitas vezes O milagre da cura exterior Aproximemos-nos do Senhor Não com o olhar de desconfiança de tantas pessoas Mas com a entrega absoluta De toda a nossa vida nas mãos de Deus Nosso Senhor fica impressionado Com aquelas pessoas que Levam o paralítico numa maca E vendo a fé daquelas pessoas Jesus ficou impressionado O que é mais fácil dizer Teus pecados estão perdoados Ou levanta-te e anda O Senhor através do ministério da igreja Perdoa os pecados Reconcilia as pessoas com ele O Senhor através do ministério da igreja Exercita a caridade, a cura dos enfermos A atenção aos sofredores Façamos parte desta imensa corrente Que acolhe a graça de Deus Que perdoa os nossos pecados E que também responde ao apelo Que o Senhor mesmo nos faz Para sermos essa expressão de caridade E atenção para todas as pessoas É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL